Sendo muito falada, inclusive hoje teve a reunião dos economistas do mercado financeiro com diretores do Banco Central, também na entrevista do economista André Lara Rezende no Canal Livre da Band, sobre a junção do risco de juros muito alto no Brasil com a redução da oferta de crédito, com o caso Americanas, com outras empresas em dificuldade no varejo e que isso poderia levar, até segundo Lara Rezende, a uma recessão na economia brasileira. Queria saber como é que o Banco Central acompanha essa questão do crédito, do caso Americanas e como é que isso pode afetar, obviamente, a tomada de decisões lá na frente, obviamente, que isso pode impactar a própria inflação nos próximos meses. Aqui eu acho que tem um argumento equivocado, porque o governo não se financia nos juros de um dia. Ele se financia em vários prazos. Então, não é a Selic que vai fazer o custo, não é só a Selic que faz o custo do governo. De novo, se eu abaixar a Selic, vamos imaginar um exemplo extremo. Eu baixei a Selic de um dia e a Selic de um mês subiu. O governo não se financia em um dia, ele se financia em um prazo muito mais longo que isso. Então, o custo de financiamento do governo é o custo que ele tem que pagar ao longo da curva. Aí existe uma tese que diz, não, mas eu posso fixar os vários pontos da curva e fazer intervenções de compra e venda no ponto da curva para fazer com que a curva seja aquilo que eu queira. Mas a gente precisa pensar o seguinte, o mercado tem vários vasos comunicantes. Então, se eu estou disposto a emprestar dinheiro para o país a uma taxa, e a taxa que está sendo colocada é uma taxa muito diferente, o que eu vou fazer é, olha, não tenho opção de investimento aqui, vou procurar um outro veículo de investimento. O que aconteceu em países que tentou fazer isso é que você acaba tendo um vaso comunicante muito rápido para o câmbio. Então, se a curva de juros está artificialmente baixa comparado com o que as pessoas acham que é o risco naquele momento, elas vão comprar câmbio. Aí você fala assim, não, mas então eu vou intervir no câmbio também. Percebe que se você começar a fazer diversas intervenções em diversos mercados ao mesmo tempo, o que acontece é que você vai para um sistema onde o mercado se fecha, você acaba trazendo a dívida toda para o curto prazo, não tem mais dívida longa e isso é muito, muito ruim para o desenvolvimento do país. Mas tem risco de crédito nessa questão hoje por conta de americanas? Não, a primeira parte da pergunta é a que eu respondi. A segunda parte de americanas, eu conversei com os bancos, a gente vê alguns pontos importantes. Primeiro, teve uma provisão grande já nesse balanço, agora você vê que o resultado dos bancos foi um pouco pior, porque de fato teve uma provisão grande de americanas. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, esse produto, que é o sedente sacado, é um produto muito importante para as pequenas e médias empresas. E não existe uma contaminação do produto. Ele teve um problema pontual nos americanos, os bancos têm olhado os seus balanços, nós temos olhado, e não existe uma contaminação no produto. Então, você teve sim uma contaminação nos americanos, isso claro que afeta um pouco o crédito, quando eu pergunto para os bancos se isso afeta o que a gente chama de guidance, ou seja, a disposição deles de dar crédito ao longo do ano, o que eu recebo como resposta é que afetou muito pouco, eles já estão cuidando desse tema, e que hoje a perspectiva de crescimento de crédito esse ano é alguma coisa entre 8% e 10%, que é um crescimento razoável para um momento onde a gente está. Agora, a nossa política de juros tem um objetivo, como foi mencionado pelo Alex, a gente precisa desacelerar um pouco o crédito em algum momento para depois voltar a subir ele de forma mais sustentável. Agora, as empresas estão reclamando bastante desse evento das americanas, dizendo que o crédito já está secando. Você acha que esse evento não tem influência na política monetária? Não interfere na tua política de juros? Ou seja, saber que os próprios bancos já estão fechando a torneira do crédito? Exatamente, eu conversei com os bancos para ver qual é o tipo de efeito que isso tem, e a gente está monitorando na ponta. Então, de fato, você passa por um primeiro momento, quando o banco descobre um buraco desse tamanho, o que acontece? A primeira reação do banco é ir no departamento de crédito e falar, olha, vamos revisar todas as nossas normas, vamos revisitar toda a nossa forma de dar crédito. Isso, de fato, está acontecendo, e quando isso acontece, de fato, você tem aquela meio parada temporária. A questão é a seguinte, isso afeta de forma estrutural o crédito, para frente, a gente acha que, pelo menos é o que eu recebi, inclusive hoje estive reunido com o senhor de bancos, e eles dizem, olha, nem afeta o produto, a gente vai continuar oferecendo o produto, e nem afeta a forma como a gente vê crédito. De fato, nesse curto prazo, você tem, sim, um soluço, advindo aí do tema lojas americanas, mas a gente não entende que é uma coisa estrutural grande. Se a gente, em algum momento, olhando os dados de crédito na ponta, entender que isso é um problema, aí a gente tem que ajustar.